Sem ela Com ela sou feliz aqui, seja onde for Com ela eu aprendi por mim a dar valor E é tão verdade o que eu sinto É tão profundo este amor Que eu vivo por ela Por ela E foi por ela que eu deixei Uma outra história que não queria Sigo sem medo de me perder Nos braços dela Eu peço ao tempo para parar E quero sempre viver assim Feliz com ela Ela E ela é tudo o que eu sonhei Não há mulher igual em nenhum lugar Se alguma vez imaginei Provar desse amor sem querer me enganar Será para sempre eu não sei São mil razões que posso encontrar Se não viver esse amor com ela E foi por ela que eu deixei Uma outra história que não queria Sigo sem medo de me perder Nos braços dela Eu peço ao tempo para parar E quero sempre com ela E quero sempre viver assim E quero sempre viver assim Feliz com ela 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 é tudo o que eu sonhei Não há mulher igual em nenhum lugar Se alguma vez imaginei Provar desse amor sem querer me enganar Será para sempre eu não sei São mil razões que posso encontrar Se não viver esse amor com ela Com ela Eu quero viver esse amor com ela Eu quero viver esse amor com ela